A inserção da mulher no mercado de trabalho, o surgimento da pílula anticoncepcional nos anos 60, tudo isso impactou na decisão de ter ou não filhos? Total, é claro que você tem desdobramentos disso que também, digamos assim, não se refere somente a carreira profissional da mulher, mas a pílula como grande exemplo de método anticoncepcional, inclusive, eu já escutei gente que falava que a pílula tinha libertado a mulher da sua fisiologia dos ovários, no sentido de que a pílula libertava a mulher do sexo reprodutivo por definição a priori, porque na realidade o ônus fisiológico da gravidez é toda mulher, toda fêmea, toda mulher. Isso inclusive deve ter tido desdobramentos importantes no processo de evolução da espécie. Homens e mulheres passaram por pressões distintas nesse território, por mais que queiram dizer que não, é negacionismo científico dizer que não. E aí quando surge a pílula, depois da carreira profissional, você abre o espaço, porque aí a questão fica assim, então agora ter filhos não é o único destino de uma filha ou de uma mulher, né? Não, ela vai estudar e ela não tem só emprego, ela pode ter carreira, são duas coisas diferentes. Agora pensando nesse planejamento, a mulher olhando para a sua carreira, tem empresa aí que está pagando para a mulher congelar óvulos. Ela está sendo benevolente com a mulher ou com o próprio negócio? Acho muito, 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 muito difícil que uma empresa faça qualquer coisa que ela não esteja sendo benevolente, como você falou, com os próprios objetivos dela, da empresa. É que hoje se mente muito, então às vezes fica meio confuso com essas coisas, mas eu entendo que a ideia de você pagar para alguém que trabalha para você numa grande empresa para congelar óvulos, isso tudo custa, né? Tem tecnologia e tem custo nesse negócio. Você pagar para as mulheres fazerem isso que trabalham na tua empresa, primeiro implica, por um lado, a importância da força de trabalho da mulher. O que eu vou dizer pode até parecer uma ironia, mas de certa forma é resultado da própria valorização da mulher como força de trabalho e como não só força de trabalho, digamos assim, na parte mais baixa da pirâmide profissional, como na parte mais alta da pirâmide profissional. Então, as mulheres são importantes para a minha empresa, para o mercado, então, como quando elas engravidam da pau, certo? Ali, então vamos estimular e pagar para que elas congelem óvulos, porque assim elas vão ficar mais tempo pudendo desenvolver o potencial e a capacidade delas. Agora, do ponto de vista de muitas mulheres jovens, elas podem ver isso como oportunidade mesmo, né? De adiar a decisão. Porque a gente fala muito de escolha, 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 mas um dos grandes baratos da vida hoje em dia é adiar as escolhas, adiar as decisões, né? E aí, se alguém está pagando para você congelar óvulos, no seu universo imaginário, você está empurrando essa decisão fundamental para a mulher, né? Para frente. Agora, muita coisa mudou, avançou na questão de ter a liberdade de escolher entre ter, não ter filhos, por exemplo, mas uma coisa não muda que é a responsabilidade sobre a mulher, é sempre mais sobre ela. Basta ver quantas vezes a gente falou aqui a palavra mulher na decisão de ter filhos, né? Isso não muda. Inclusive, porque como eu estava dizendo antes, quer dizer, o vínculo biológico entre sexo, fecundação, gravidez e parto é inteiramente da mulher. Então, quando eu dizia que tem gente que nega isso, isso é inegável. Negar esse fato que, portanto, evolucionariamente a mulher está mais associada à geração de filhos, vou usar uma palavra da moda, é puro negacionismo, certo? Hoje, voltando à tua pergunta de forma mais imediata, hoje continua sendo uma maior pressão sobre a mulher, não só de lidar com o filho no seu dia a dia, mas a decisão de ter filho, não ter filho. Porque, inclusive, a mulher tem, digamos, um processo, uma janela orbital, né? Fora congelar óvulos. Então, eu acho que sim, existe, durante muito tempo, a divisão de trabalho e a relação entre divisão de trabalho e sexos, né? Eu estou falando sexo para ficar bem em cima da coisa biológica. A divisão de trabalho em relação à separação dos sexos é um elemento bem importante na história da humanidade, super importante. Então, imaginar que isso mudaria em 100 anos, mudaria fácil, não é tão evidente assim. Inclusive, muitas mulheres que diziam que não queriam ter filhos e pensavam na carreira e tal, às vezes engravidam sem querer ter filhos, muitas passam por transformações psicológicas que elas jamais imaginariam antes de tê-los, entendeu? E muitas, inclusive, ficam deprimidas porque não queriam tê-los. Ha, 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 ha.